Bem-vindo ao canal Hoje na História das Santidades. Neste episódio, mergulharemos na fascinante história de uma das santas mais popular de todos os tempos, Santa Joana d'Arc. Prepare-se para conhecer a trajetória dessa guerreira divina que iluminou o século XV com sua coragem, fé e liderança. Joana d'Arc nasceu em Domremy, uma pequena vila da França, em 6 de janeiro de 1412. Desde cedo, ela demonstrou uma devoção fervorosa e uma conexão profunda com sua fé católica. No entanto, seu destino tomaria um rumo extraordinário quando, aos 17 anos, ela começou a receber visões divinas. Origens Joana nasceu em 1412, no vilarejo de Domremy, pertencente ao ducado de Lorena, na França. Filha de camponeses trabalhadores e honrados, ela viveu ali sua infância, como qualquer outra menina de sua idade. Ocupava-se de trabalhos domésticos, às vezes, pastoreava rebanhos de ovelhas do pai. Chamada desde criança. Desde a infância, Joana demonstrava uma piedade singular. Sentia-se atraída à contemplação, gostava de subir a lugares elevados para contemplar o panorama. Gostava muito de participar das celebrações na igreja e teve grande interesse em aprender o catecismo e a doutrina católica. Um anjo guiando nos caminhos de Deus. Aos 13 anos Joana começou a ouvir uma voz que lhe orientava no caminho de Deus. Veja como ela mesma narrou esses fatos com muita simplicidade. Quando eu tinha mais ou menos 13 anos, ouvi a voz de Deus que veio ajudar-me a me governar. Eu ouvi a voz do lado direito, quando ia para a igreja. Depois que ouvi esta voz três vezes, percebi que era a voz de um anjo. Ela me ensinou a me conduzir bem e a frequentar a igreja. Há um detalhe muito importante nessa fala. Segundo ela mesma afirma, a voz veio para ajudá-la a governar a si mesma. Ou seja, o anjo de Deus ensina a adolescente Joana a ter autodomínio, um fruto do Espírito Santo. Mais tarde ela descobriu que era São Miguel Arcanjo quem falava com ela e que ela deveria partir em socorro do rei da França. A França em grande sofrimento. Há 75 anos a França sofria demasiadamente vivendo a chamada Guerra dos Cem Anos. Tal guerra se dava contra a Inglaterra. A França, então um dos grandes países católicos, sofria a tentativa de invasão por parte dos ingleses desde 1337. A França, por sua vez, vinha dividida por discórdias internas e queda na moral e na religião. Em 1420 o rei francês perdeu o trono para o rei inglês e a França corria o risco de deixar de existir como país. A Hora de Santa Joana d'Arc. Ao completar 17 anos, a voz vinda do céu avisou a Joana que sua hora de agir tinha chegado. Então, ela saiu da casa de seus pais e conseguiu convencer um capitão francês chamado Roberto de Baldricorte a levá-la até o rei, não empoçado, da França, Carlos VII, que estava em Chino. Joana dizia ser da vontade de Deus que Carlos recebesse a coroa e que ela, Joana, tinha sido chamada para liderar os exércitos da França na expulsão dos ingleses. Comprovação na corte real. Depois de superar grandes dificuldades, Santa Joana chegou à corte real. Era o dia 6 de março de 1429. Para testar a veracidade do que ouvirá dizer sobre Joana, o rei disfarçou-se na sala e colocou um falso rei no trono. Quando Santa Joana foi apresentada ao falso rei, não deu a ele nenhuma importância. Imediatamente passou a procurar entre os presentes no recinto até encontrar Carlos, que estava escondendo-se em um canto. Fixando nele o olhar, fez-lhe a devida reverência e disse, Muito nobre Senhor Delfim, rei, aqui estou. Fui enviada por Deus para trazer socorro a vós e vosso reino. Todos os presentes ficaram assombrados e aclamaram calorosamente a jovem e Santa Joana. À frente dos exércitos. Depois de ouvir atentamente a Joana, Carlos VII colocou os exércitos franceses à disposição dela. E ela partiu liderando os guerreiros para as batalhas decisivas. A presença de Santa Joana, virgem, cheia de inocência, sabedoria e força, impunha grande respeito e dava novo ânimo aos soldados. Como medida de união, ela proibiu a bebida alcoólica e os jogos entre os soldados. Além disso, convenceu os soldados a se confessarem e comungarem para enfrentar os ingleses. Triunfos militares Ao falar com aquele que seria o futuro rei, Carlos VII, ela mostrou conhecer coisas que jamais poderiam ter lhe sido reveladas se não fosse o próprio céu a fazê-lo. No ano de 1429, Joana partiu para uma expedição com o propósito de salvar a cidade de Orleans, carregando uma bandeira com os nomes de Jesus e de Maria, além de uma imagem do Pai Eterno. Em maio de 1429, ela expulsou os ingleses de Orleans. Após as lutas, a cidade foi recuperada, e Joana cumpriu o que lhe foi confiado, seguindo uma carreira cheia de triunfos militares. Presença no exército Alguns soldados e oficiais testemunharam a modéstia de Joana d'Arc e como ela influenciou no modo como se comportavam. Inclusive um de seus feitos no exército foi a expulsão de prostitutas do acampamento. Ela ainda implementou a participação na Santa Missa e aos sacramentos pelos soldados. Prisão e morte Anos mais tarde, ela foi aprisionada pelos ingleses. Esses a fecharam numa jaula de ferro, na cidade de Juan. Julgada por uma centena de prelados e teólogos que a consideraram mentirosa, exploradora do povo, blasfemadora de Deus, idólatra, invocadora de diabos e herege, eles decidiram queimá-la viva. Presa em um poste, ela apertava uma cruz sobre o coração, invocando o nome de Jesus Cristo e as suas vozes. O poste caiu nas chamas, mas, mesmo assim, a ouviram gritar seis vezes Jesus. Os ingleses lançaram as cinzas dela no rio Sena. Sem derramar uma só gota de sangue, Santa Joana manteve-se sempre em oração. Com um exército de cinco mil soldados, até então sempre abatidos, a Santa estabeleceu uma série de vitórias. Curiosidade interessante sobre Santa Joana d'Arc. Apesar de ser amplamente conhecida como uma guerreira, líder militar e santa, Joana d'Arc também era conhecida por seu estilo de vestimenta peculiar durante as batalhas. Em vez de usar uma armadura tradicional, ela optava por vestir um traje característico que se tornou sua marca registrada. Joana d'Arc vestia uma armadura branca, que simbolizava sua pureza e conexão divina. Ela acreditava que a armadura branca a protegia dos perigos e lhe conferia uma aparência angelical aos olhos dos soldados franceses. Além disso, ela portava uma bandeira com a imagem de Jesus e as palavras Jesus Maria gravadas nela, reforçando sua devoção religiosa e sua missão divina. Esse traje único ajudou a aumentar a moral das tropas francesas e também a distinguiu dos outros soldados no campo de batalha. Sua figura imponente e sua aparência marcante inspiravam confiança e fervor religioso nos que lutavam ao seu lado. A escolha de Joana d'Arc em usar uma armadura branca é um testemunho de sua fé inabalável e sua crença de que estava sendo guiada por forças divinas. Essa peculiaridade visual acrescenta um elemento fascinante à história de uma das figuras mais emblemáticas da Idade Média. Oração Ó Santa Joana d'Arc, guerreira de Deus e protetora dos oprimidos, Tu que foche a graciada com visões divinas e chamada a liderar as tropas francesas, rogai por nós e interceda junto a Deus em nossas necessidades. Tu, que com coragem e fé inabalável Enfrentaste os desafios e batalhas da vida Ajuda-nos a encontrar força em nossas provações Inspira-nos a seguir o caminho da verdade e da justiça. Santa Joana d'Arc, mulher de valor e convicção Ensina-nos a ouvir a voz de Deus em nossos corações A confiar em sua vontade e a segui-los sem medo Mesmo diante das adversidades que possam surgir em nosso caminho Intercede por nós junto a Deus Todo-Poderoso Para que possamos enfrentar nossos desafios com coragem Para que a chama da fé arde em nossos corações E para que sejamos instrumentos de paz e amor neste mundo conturbado Ó Santa Joana d'Arc, rogai por nós Amém Esperamos que você tenha apreciado essa incrível jornada Pela história de Santa Joana d'Arc Uma mulher extraordinária que deixou um legado duradouro Se você gostou deste episódio e deseja se manter atualizado Sobre as histórias das santidades Não se esqueça de se inscrever em nosso canal Hoje na História das Santidades Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares Para que mais pessoas possam descobrir a inspiradora vida de Santa Joana d'Arc E se você gostou do conteúdo Não se esqueça de deixar o seu like E compartilhar seus comentários e pensamentos sobre o tema Agradecemos por fazer parte da nossa comunidade E por seu apoio contínuo Continue acompanhando o canal Hoje na História das Santidades Onde trazemos histórias de fé, coragem e devoção Que com ao longo dos séculos Até o próximo episódio Que a paz e a graça estejam com vocês Que a paz e a graça estejam com vocês Obrigado.